E aí gente, estamos aqui no ensaio, aqui ó, Sérgio Manin, Kleber, Matheus Stradivarius, estamos aqui no ensaio aqui da banda Rodrigo Maria e Os Arcanos, a gente vai fazer um som pra vocês, espero que vocês curtam. Todo dia é uma chance, um presente pra você, não chorar ou não sorrir, o grande lance é aprender, você pode perguntar, aprender sobre o que? Sobre a morte, sobre a vida, sobre você proceder, cada passo que se dá te leva a algum lugar, a questão tá aí, você é onde é que quer chegar, aprender o que é fatal, do que pode mudar, entender que o bem e o mal, fazer parte do frilá, quer fazer acontecer, então comece a pensar, atenção nas suas palavras, o que gosta de escutar, sua fala é afago ou é vaca de matar, a escolha do que se colhe, se inicia no plantar, tudo isso que eu tanto é ensino para mim, quando canto me escuto, aprendo a me conduzir, quando eu canto me protejo, aprendo a me conduzir, o meu canto é meu escudo, 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 escudo. O segredo é se encontrar no meio da sua mata ou no fundo do teu mar, coração, coração é para amar, honra a vida que foi dada, honra e cada respirar. O segredo é se encontrar no meio da sua mata ou no fundo do teu mar, coração, coração não é para amar, honra a vida que foi dada, honra e cada respirar. Todo dia é uma chance e um segredo para você, é um chorado, um sorrir, o grande você aprender, você pode perguntar, aprender sobre o que? Sobre a morte, sobre a vida, sobre o seu proceder, cada passo que se dá, te leva a algum lugar, a questão tá em você, aonde é que quer chegar? Sem parar, o que é fatal, do tempo pode mudar, entender que o bem e o mal, fazer parte do trilhar, é fazer acontecer, então comece a pensar, atenção, as suas palavras, o que eu gosto de escutar, sua fala é apago ou é vaca de matar, a escura do que se cola e se insira no plantar, tudo isso que eu canto é ensino para mim, quando canto me escuto, aprendo a me conduzir, quando canto me escuto, aprendo a me conduzir, o meu canto é meu escudo, 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 escudo. O segredo é se encontrar no meio da sua mata, ou no fundo do teu mar, coração, coração, é para amar, honra a vida que foi dada, honra e cada respirar. O segredo é se encontrar no meio da sua mata, ou no fundo do teu mar, coração, coração, é para amar, honra a vida que foi dada, honra e cada respirar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto